Eu quero mais like! Eu quero mais like! 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 Mande um like aqui! Boas, pessoal. Como podem ver, vocês... Eu estou a falar de umbigo, vejam só. Um, dois, três. Um, dois, três. Oh, vocês não estão a acreditar, mas eu estou a falar mesmo de umbigo. Um. Um. Um, dois, três. É moirinhas, niggas. Tudo difícil é o quê? Como podem ver, eu estou a ficar a metade super saiyajin. Estou a ver, estou com muito poder. Todo mundo está topo. Mas pronto, o vídeo de hoje não é falar sobre isso. Hoje vamos falar sobre fails, pessoal. E precisamente, fails que acontecem indireto. Muitos de vocês já viram, né? Indireto, na televisão. Seja no jornal ou em alguma entrevista, tipo, indireto. Aqueles fails que acontecem, tipo, que ninguém está à espera, né? É muito engraçado porque são coisas que são mesmo inesperadas, meu. Tipo, como um gajo chegar e pegar no microfone e dizer uma coisa bem à toa. Ou então algo que acontece mesmo de errado. Tipo, a câmera parar de gravar ou está com lag. Ou então, quando eles continuam indireto, sem saber que estão indireto, né? Mas antes de começar o vídeo, pessoal, vamos tentar chegar à meta de 50 mil likes. Porque se bater essa meta eu vou trazer mais fails. Não quer dizer que seja de televisão, né? Pode ser, tipo, fails de cair ou... Mas pronto, pessoal, vamos começar. Espera aí, eu não posso começar assim. Preciso primeiro do meu PC e também preciso dos meus fones, não é? Pessoal, já tenho aqui o meu setup preparado. Como podem ver, isto aqui parece mesmo estudo de reação. Reagi, ó tio. O vídeo que vamos assistir chama-se Os Micos Mais Engraçados da TV Brasileira. Os Micos. Porque é brasileiro, não é? A maioria destas coisas que aparecem aqui eu se calhar não vou entender, não é? Mas pronto, vamos mais a começar. Isto daqui já começa a ser Gandalfel, tipo, não tem nada a ver com nada, meu. Os Piratas da WEG. Yeah. What? Skrrr! Inclusive, eu quero de gato, estou doente. Sou amorróide. Estou com amorróide hoje de imódeo. Mas não há hábito. What the fuck, meu? Que informação dramática. Pessoal, estou com amorródeas e tal. Muito ator! O que? O que? O que? O que? O que? O que? A estrutura aqui do estúdio. Conseguiu. Ai, meu. Coisas que acontecem... Ai, é muito, muito lixado. Ai, 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 ai. Ai, que nojo, meu. Acontece. Acontece. Acontece, pessoal. Acontece. Vomitar assim num programa indireto e tal. Acontece. Porém, é isto aqui que eu estava a falar, pessoal. Quando vocês estão indireto e não sabem que estão indireto, ficam assim, tipo, à toa. Ela está muito à toa, meu. Opa! Quais são as áreas que esses cursos vão abranger? São uma série de áreas, né? De pedreiro a carpinteiro, mecânico, eletricista... Muito bom! Muito bom! Muito bom! Como assim? Mas como o senhor me dizia, então, quais são as áreas? É um exemplo, pessoal. Sempre que eu vou ao programa indireto, tenho que desligar o vosso telefone. Qual a diferença do poste, do bambu e da mulher? Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Está bem besteira. Qual é a diferença do poste e do bambu? Qual é que é a diferença, pessoal? Comitem aí. O bambu... Não. É o poste da luz em cima da mulher da luz embaixo. O que? O poste da luz em cima, está certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? Eu quero no seu c**. Muito mal, muito mal. Fazer isso em direto é preciso ter mesmo... Uma cara podre, meu. Jogos da Copa do Mundo. Muito obrigada pela sua participação. Thank you very much. O que eu achei cego, meu? Como assim? E ela foi como... Muito obrigado, muito obrigado. What the fuck, meu? É forte de remédio, pra queijo. Como assim? Não, tô sem o pé. Você ia caindo. É por falta do quê? De remédio. Não, não é do pé, nem nada disso. Só comenta aí. Este homem aqui tá bêbado, não é? Só pode tá bêbado, meu? Ele não tá a dizer coisa com coisa, meu. Eu sei. Gostaria. É, como eu diria, é verdade. Foi para as vezes que os caras tentaram me matar na amiga rosa. Esse cara é louco. What the fuck? Eu não tô entendendo nada, meu. Eu sou o Sobrado, morro que bebeu, o cara. É, matar minha avó, os caras. É, vão o cara que matou. Meu nome é Rogério, eu tenho que o sinto. Mas na hora que eu não consigo. Ninguém me perguntou onde é que tu moras, meu. A ideia do governador André Gutinelli é um lugar de 4? Este aqui com a certeza que vai aparecer um carro muito rente, muito rápido, ou qualquer coisa. Bater uma vizinha, ou uma cena assim qualquer. Oi! Yeah, já sabia. Em CT eu fugia, meu. Tipo, se alixou o direct, meu. Tipo, eu fugia mesmo. Depois de 7 horas de festa, veio o resultado. O que é que se passa? Vai cair. A Miss Espírito Santo foi escolhida pelos jurados e pelo júri popular. A dentista Ava... Pelo júri popular e tal. ...títulos mais importantes da noite. Ela recebeu a faixa e a coroa da Miss 2008 e defilou emocionada pela passarela. Nossa equipe gravava uma entrevista... Olha, eu sou muito bonita. Eu não sei porquê, mas essas mulheres parecem que têm bué plástica, meu. ...a peruca e a coroa de Ava. Ai! Ai! Como assim? Mas porquê é isto, meu? Porquê? É tudo inveja, meu. ...deleita, deixa a cena para se recompor. Pouco depois, ressurge cercada por seguranças para mostrar que deu a volta por cima. Eu tinha cabelo falso, meu. ...amigo, amigo do Brasil. Que ninguém me tira isso. ...todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente é um constrangimento. ...boa noite. ...é um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas... O quê? Ninguém quer falar com o gajo, é tudo chato. ...tá engarrafando a parada. ...boa, ele é um... ...jornal nacional. Como assim? ...pesadelo no fim do verão. A chuva forte provoca mortos na região de Rana do estado do Rio. ...funcionários da defesa... ...conciam desabrigados... ...aí? Não entendi, eu não entendi. ... Ah, isto aconteceu indireto então. Isto aqui está tudo bugado. ...tivemos um pequeno problema. ...a abertura do jornal nacional foi totalmente prejudicada por um problema técnico. Mas vamos começar assim mesmo o jornal nacional sem as manchesquias. Vamos começar a ir pro Rio, pessoal. Não aconteceu nada. Só vai. ...vém? ...a região serrana do estado do Rio de Janeiro provocou... ...dizem... ...vai ver o soltões da recorre... ...caraças, aquele bugou muito árduo. ...olhe isso aí. Está de jerko isso aí. Parece um palhaço. O quê? Ah, não é encantador mesmo. Eu pensava que ele estava acusado. O gajo está a encantar as galinhas. Como assim? Agora é comigo. Com você. Então, beleza. Com vontade, com vontade. Vem. Vem. Não, isso só pode ser mentira, não. Vamos lá, hein? Vem. Vem. E agora está a bater nele assim. Vocês têm que responder. Hoje ele gira como é o protótipo. Ele está... Opa. Ai, 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 ele vai se atropelando, meu. Eita, não é assim. Ei. Isso é muito mau, meu. É muito mau isso acontecer. Imaginem lá que vocês têm um protótipo aí e querem mostrar o vosso produto, né? E de repente é que ele dá um fail e mata alguém ou deixa alguém para sempre. E agora o papagaio está dizendo para fazer um break aí, né? Não precisa nada. Ele dançou muito na festa de sábado, viu? É, ele conhece a sua mulher. É. Não, não, não. Não, 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 né? Como assim? Assim, sem cuspo, sem nada, meu. Uh, yeah. Sou muito boa, sou muito boa e tal. Não interessa, pessoal. Ei. Ela está com o microfone ao contrário, meu. Ai. Ela acabou de lamber, tipo, o microfone ao contrário, meu. Que sentido é que isso faz, meu? É indireto. Como é que a senhora controla esse toma lá, Dakar, digamos assim, cada vez mais sem cerimônia das bancadas? Como é que a senhora faz esse controle? Se ele me dá um exemplo do Dakar, eu te diria para o toma lá. Tipo, muito fácil. Ah, ok. Não, 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 não. Não, 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 não. Dilma, você está assim? A carteirinha do clube, crachá da empresa, nada disso vale, né? É interessante que seja um documento recente, com foto recente. Com foto recente. Você, com 60, chega a chegar no seu documento de 16, acho que não vão reconhecer. Não, não pode dizer, eu reconheço. Não trouxe cabelo. Não, eu não estou falando de você, não. E o TSE deve... Ficou chateado. Não, não, não. Aí, agora. Não pode. Não pode. Não faz sentido nenhum. Não faz. Só não é obrigatório. Peraí, só te tirar. Quantas fotos e quantos vídeos eu já fiz? Então, sério, aumentam. Então, o Yucaz yuda, 4 mil vídeos, não dá, meu. Oi? Brancou. Carapos. Os brasileiros são muito bons a fazer este tipo de reality show, meu. Vender coisas e pá. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não pode. Acabou. Pessoal, acabou. Aí está. Ela vai cair, não? Bem, 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 bem. Brasil, só tenho uma coisa a dizer, meu. O que é que está a passar na vossa televisão, meu? What the fuck? Muito à toa. Essa coisa do índio, meu. De vocês perderem alma por tirarem fotos ou fazerem vídeos, meu. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Já sabem. Comentem outros tipos de fails ou coisas assim de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, né? Não se esqueçam de comentar também aí. De carregarem um like. Vamos tentar chegar aos 50 mil likes. E também visitem todos os links que estão aí na descrição. E é isso, pessoal. Por isso, jambai. Yeah. É isso, pessoal.